Olha A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança E uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante e meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante e meu amor Seja minha amante e meu amor Seja minha amante e meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Seja minha amante e meu amor Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante e meu amor Seja minha amante e meu amor Seja minha amante e meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Seja minha amante e meu amor Obrigado.